olá pessoal florido hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um tutorial bem rápido de como produzir mudas de galhos semana passada eu postei um vídeo que mostrou uma mudinha a partir de galhos né e algumas dúvidas que as pessoas têm mas que as pessoas mais têm é como fazer com que os galhos das podas venham a enraizar eu vou ensinar aqui rapidinho pra vocês como é que faz é veja aqui ó é essa esse aqui é um dos resultados desse processo a técnica que utiliza é como vocês podem reatar é enraizado já bem bem forte quase que não saia olha aqui como é que tá e olha outra aí todos aqui já estão enraizados né eu vou ensinar rapidinho aqui como fazer bem para esse é precisar de um vaso um vaso bem furado né dica muito importante é para evitar poderão podridão suas rosas do deserto seu vaso tem que estar extremamente bem furado tá certo aí nós vamos utilizar é algo em torno de 700 ml de substrato nós vamos botar a primeira camada no vaso tá certo primeira camada a gente coloca o substrato e uma segunda camada que vai ficar por cima você pode colocar a areia mais grossa né a área de construção se eu coloca por cima do substrato e deixe de forma uniforme ó veja só como é que fica se colocou a primeira camada de substrato e logo em seguida colocou a camada de areia pra esse logo em seguida você vai precisar de que dos dos galinhos os galhos pessoal eles têm que estar é desidratados vejam só é o fundo do o corte é tem que estar completamente desidratado tá certo se você podou eu não recomendo que você pode imediatamente você planta é para isso para você podar e plantar de imediato você tem que sei lá o corte vinho aqui com super cola tá certo se você não tem super cola você não quer utilizar se só deixa murchar aí uns 3 4 dias que é o seu galho vai pegar tranquilamente outra dica pessoal importante é você desde só as folhinhas do broto tá se aqui no restante do galho ainda tem mais folhas eu recomendo que você retire porque porque a partir das folhas sua planta vai perder umidade a seu galinho vai perder umidade provavelmente ele não vai pegar caso é tenha folha demais tá certo então olha a maioria dos galhos você deixa é sem folha nenhum deixa só a pontinha tá e deixa já o fundo já o corte né no caso no fundo do galho é já sequinho aí como é que a gente vai fazer pessoal olha é muito simples você só simplesmente vai utilizar o vaso pra segurar o galho você vai simplesmente colocar e o próprio vaso vai segurar o galho veja aí ó simplesmente lugar o próprio vá já vai dar a sustentação para o vaso eu não recomendo você enfim muito você só deixa sobre a areia tá que cai tudo que aos poucos ele vai enraizar tá certo se o galho for muito comprido como esses aqui que estão caindo você coloca é é do lado de uma parede para ajudar a sustentar e é seus gás vão todos a tendência é que todos venham a estar enraizando aí é algo em torno aí de 30 dias depois tá não é rapidinho não mas em algo em torno aí de 30 dias eles vão enraizar esses aqui é do do tutorial já só estão bem compridos e para eles poderem pegar eu coloquei encostado é na parede tá certo é você rega ele sempre que você perceber que a areia está completamente seca e você vai lá e rega você deixa é de preferência na meia sombra tá certo pessoal ou seja onde pega só o sol da manhã não deixe no local que pega o sol da tarde tá certo é se você gostou desse vídeo se inscreva aí no nosso canal e dê uma joinha e obrigado e ve a gente que fica com amor e ele ele